Oi pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje é domingo, dia 5 de janeiro e eu decidi aí pegar o celular e filmar um pouquinho dessa minha rotina do domingão. Não vai ser do dia completo, mas eu sei que na parte da manhã é certeza, tá? Preparando todo o meu almoço, uma comidinha simples aí do domingão. Acho que agora é umas 10 horas da manhã, eu acordei umas 7 e poucas, mas eu tava deitada. Então, levantei agora pra tomar um café, tomar um banho, vou começar aí a agilizar algumas coisas, porque eu gosto de organizar a cozinha antes de começar a preparar o meu almoço. Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo, se gostar não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever, se você não é inscrito, tá? Seja muito bem-vindo, você que tá chegando por aqui agora, eu me chamo Katia, tá bom? Tem o Instagram, que é o arroba lá da Katia, vai tá passando aqui embaixo, lá eu compartilho todo o meu dia a dia, minha rotina como dona de casa. Eu sempre tô falando por aqui, porque às vezes quando eu tô sumindo aqui do YouTube, lá no Instagram é certo eu tá todos os dias, tá bom? Fazendo sempre as mesmas coisas, compartilhando sempre as mesmas coisas que eu compartilho por aqui, que é a minha rotina de uma mãe, esposa e dona de casa, tá bom? Então eu vou logo, a primeira coisa que eu vou fazer, meninas, é lavar uma lucinha, vou mostrar pra vocês, que tá aqui me esperando, ó. Tá vendo essa baguncinha? Já coloquei o peixe pra descongelar, que eu vou fazer peixe hoje, um peixe frito, empanado na farinha de trigo. Aí vou cozinhar arroz, cozinhar macarrão, tudo isso tá faltando, só o que tem mesmo é o feijão, que é de certeza, mas o resto tudo tem que fazer. E fora a casa, minha gente, que tá uma bagunça, não dá pra vocês verem, mas tem prato aqui pra secar e guardar, na verdade já tá seca, é só guardar. E tem uma casa aí pra colocar em ordem, enquanto eu tô agilizando o meu almoço, eu vou dando, né, ordem nessa casa, tá bom? Então espero de coração que vocês gostem do vídeo e vamos lá passar esse domingo juntinhos comigo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Voltei pra casa E já fui logo dormir Aí na quarta-feira foi bem de descanso Eu ainda pensei em gravar pra vocês Mas eu já tava Tão assim, sabe, molenga? Sabe aquele dia mesmo de preguiça Sem coragem pra nada? Foi na quarta-feira Mas graças a Deus foi tudo bem Que esse ano novo agora de 2020 Seja um ano de recomeços Meninas, vocês ignorem as zoadas Dos carros passando Porque hoje é domingo, né? Vai dar onze horas É hora do almoço, assim Que as pessoas estão mais avivas Saem de casa Enfim, pra curtir o domingão, né? Aí que esse ano, meninas, de 2020 Seja um ano De recomeço, né? De novas oportunidades Que sejamos melhores do que ano passado Que podemos, assim Parar um pouco e pensar, né? Que devemos melhorar Né? Pra ter uma vida melhor Eu até falei no meu Instagram esses dias Sobre a gratidão, né? Que a gratidão atrai coisas boas Pensamentos positivos Atrai coisas boas É, às vezes acordamos Já pra reclamar, né? Acorda mal, abre o olho Já tá reclamando da vida Porque não tá gostando disso Porque tem muita coisa pra fazer E se esquecemos de agradecer a Deus Né? Por ter, pelo menos, abrido os olhos Porque enquanto acordamos Outras pessoas estão dormindo pra sempre, né? Se despedindo desse mundo Então, que não sejamos essas pessoas Que reclamam mais do que agradecem E sim, que a gente possa agradecer Por tudo na nossa vida Até por certas dificuldades Certos momentos que passamos Que faz com que A gente cresça, né? Mentalmente Mude de opinião De certas coisas E enxergue melhor A nossa vida De uma forma, né? Mais feliz Mais grata Por tudo É isso Pessoal Eu desejo a vocês Um 2020 De muitas bênçãos Muitos sonhos realizados Muitas coisas boas Na vida de todos vocês Tá bom? Então Já tô terminando De finalizar Aqui a pia Vou passar um paninho No fogão E vou colocar logo O arroz no fogo E como falei Já vai dar 11 horas Então Já tô atrasada Meninas Já limpei o fogão Como vocês viram aí Já é costume Minha gente Não me julguem Porque tem pessoas Que podem falar assim Cátia Mas você vai sujar Pra que limpar? Já é costume Passar um paninho Eu não fiz uma limpeza Muito Elaborada Só passei um paninho Mesmo com multi-uso Pra deixar ele limpinho Porque tava com a sujeirinha Já de ontem Enfim Aí aqui eu já vou começar A fazer meu arroz Cortei alguns dentes de alho Uns três dentes de alho Triturei E vou deixar ele refogar Aqui com um pouquinho de óleo Pra jogar o arroz Meu arroz é desse jeito Bem simples É arroz branco Ó E aqui eu coloquei Já o meu arroz Gosto de fazer assim Em muita quantidade Porque já sobra Pro meu esponso Vai lá na madruta Se eu mexo Vou deixar esse arroz Já fogar mais um pouquinho Com esse alho Que é pra pegar mais sabor Em seguida Já coloco água E sal Pra já ir cozinhando Enquanto isso Eu já vou secar a louça Que tem ali E já vou também Colocar a água do macarrão No fogo Sim Cortei Se eu mexo E já vou Se eu mexe E já vou Ou se eu mexe Ou se eu mexe Meninas, arroz quase pronto. Já coloquei a água do macarrão no fogo, vocês viram aí. Agora eu vou começar a ajeitar o peixe. Vou utilizar esse daqui, que é pescadinha, se eu não me engano. Não sei se eu vou fritar ele inteiro ou se eu vou cortar, né? Pra deixar em partes. Mas aí eu vou colocar aqui, eu vou temperar só com sal e limão. Depois passar na farinha de trigo e fritar ele. É super fácil. O almoço já tá meio caminhandado, né? Porque só isso mesmo que faltava. E depois que eu temperar o peixe pra deixar pegando sal, eu vou fazer um suco de manco. Tá certo? Tchau. Tchau. Meninas, macarrão já cozinhou. Já temperei o peixe, vocês viram. Temperei só com sal e limão mesmo, como eu falei pra vocês. Aí aqui já vou começar a refogar meu macarrão, fazer um molho pra ele. Coloquei alho e óleo pra refogar, né? Eu vou deixar dar uma dourada e vou jogar um molho de tomate. Desses daqui, ó. Já pronto mesmo. Essa maca aqui, o maratá. Eu cozinhei do macarrão espaguete mesmo. Não sei se eu mostrei pra vocês. Sempre metendo que é esse alho aqui embaixo. Aí já já decostou. Terminado de afeitar o macarrão. Hoje o macarrão eu vou fazer um suco de manga. Aí vou começar a fritar o peixe. E vou colocar umas batatinhas mais pra ir fritando. Aqui já tá bom. Eu jogo o molho. Aí se você quiser pro alho não queimar. E em seguida eu jogo o macarrão. Ó. Se você quiser colocar também um pouquinho de manteiga, que tá muito gostoso. Mas eu vou deixar só assim mesmo. Aí aqui já joga o macarrão. E vou mexer. Ó, meninas. Macarrão prontinho. Arroz também. Já vou começar a botar o feijão pra esquentar. Antes eu vou fazer um suquinho de manga. Tá aqui. E aqui eu nem mostrei o peixe pra vocês, que eu cortei assim, ó. Vendo em pequenos pedaços. Eu acho que fica melhor pra fazer empanado, sabe? Eu gosto mais assim. Agora eu vou fazer o suco. Colocar o feijão pra esquentar. E começar a fritar o peixe. Ó, meninas. Como eu faço? Aqui tá o peixe, já temperado. E aqui tá a farinha de trigo. Pode ser qualquer farinha de trigo que você tiver em casa. Aí você pega o peixe e passa sobre a farinha, ó. Né? Pra empanar ele. Pronto. Não gosto de deixar com muito excesso de farinha, porque senão acaba que a farinha queima e o peixe não frita bem. E vou botando ali nesse outro prato do lado. Dessa forma eu vou fazer em todos que eu for fritar agora. Tá? E aqui já tá o óleo. Uma frigideira com óleo eu vou colocar pra esquentar. Porque o óleo tem que tá bem quente. Porque essa minha frigideira, ela não é antiaderente. Eu tô até com medo que cola esse peixe, né? Mas se Deus quiser não vai colar não. E né? Eu tô começando aqui, ó. Vou botar o peixe. Tá vendo o óleo bem quente. Cuidado pra não queimar. Minha peixe tá frio. É um perigo, né? Vou colocar tudo, tampar. Deixar dourado um lado e assim. Depois que dourar eu vou e viro pra fritar o tapar. Mas enfim, terminei de fazer meu almoço. Ó, o peixe ficou assim. Não grudou na frigideira porque eu fritei ele. Quando eu coloquei o óleo tava bem quente. Aí aqui tá a batata frita. Eu coloquei na e-fryer daquela já pré-cozida. O macarrãozinho. Arroz. E um feijãozinho que já tinha pronto, ó. Ai, gente. Penso na delícia, ó. E o suquinho ali de manga. Agora vamos almoçar porque já tô morrendo de fome. Acho que já é uma hora da tarde. Meninas, é isso. Vocês me acompanharam aí nesse domingo na parte da manhã. Agora acho que são as três horas da tarde. Depois que almoçamos já deu um jeitinho aqui na cozinha, ó. Tá tudo limpinho. Fogão também, tá? As comidas estão ali. Tô esperando esfriar totalmente, sabe? Pra colocar em vasilhas e já aguardar. Espero que vocês tenham gostado, tá? Gravei com todo o meu carinho. Não vou gravar o restante aí do meu domingo porque eu vou só tomar um banho mesmo. E vamos sentar e assistir um filme pra descansar. Nosso domingo o restinho vai se resumir a isso mesmo. Um descanso. Tá bom? Então foi minha comidinha feita com almoço, super simples, né? Mas que eu queria compartilhar aí com vocês pra ficarmos mais juntas, tá? Então se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever, tá certo? Se você não é inscrito, venha fazer parte aqui da família. Também tem o Instagram, como eu falei no início, o arroba lá da Cate, tá? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!